Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Vou começar agora aqui falando sobre o concurso de Cachoeira dos Índios para o cargo de motorista D. Então fica comigo até o final de passar dicas, informações, tudo o que você precisa saber para conseguir passar nesse concurso. Então chega a mais. Para motorista D vai ser ofertada uma vaga só, mas você só precisa de uma. Vale a pena você participar mesmo assim, tá legal? O nível de escolaridade é o alfabetizado e você precisa ter a semegaria. O vencimento é de R$ 1.045. As inscrições vão estar valendo até o dia 11 de setembro. E as provas estão previstas para 18 de outubro de 2020. Então se você não fez a sua inscrição lá no site da Banca Educa, que é a organizadora, faça logo e garanta sua participação. Tá legal? O que você vai ver de estudar? Português, conhecimentos gerais e conhecimentos específicos. O edital está em chute, o edital não está pesado. Então você pode estar estudando com calma, com tranquilidade. Estude conforme as suas limitações. Foque no fator qualidade, tá legal? Baixe o edital para você conhecer tudo sobre o concurso. Baixe o conteúdo programático também. E baixe provas, que é o principal para você conhecer mais sobre a banca. Educa. Muitos erram aí. Querem estudar com o concurso público, mas não fazem questões. Tem que fazer as questões da banca. Principalmente essa banca. A banca Educa libera os calharros de prova. Né? Em diversos sites aí. Tem PC Concurso. Tem lá em outros sites também. Mas PC Concurso você consegue estalhar de prova para estudar. Isso que é o mais importante. Tá bom? Outra coisa. Vale muito a pena você participar desse concurso? Ah, então tem uma vaga. Você vai adquirir experiências positivas. Porque você pode estar participando de outros concursos também. Foque na qualidade dos estudos, não na quantidade. Muitos acham que para estudar com o concurso público tem que ser na quantidade e não erra. Você tem que ter a qualidade. Você tem que estudar 20% a teoria e 80% a prática. Faça isso. Pegue o seu caderno. Faça resumo. Revise todos os dias e faça muitos exercícios. Basicamente é isso. Isso aí é o melhor método de estudos para você conseguir passar nesse concurso. E se você quiser o melhor material para o motorista dele. Deixa o link na descrição desse vídeo. O material que você está liberado para nada hoje. Muito bom até. E tudo o que você precisa é mais do suficiente para você. E altamente preparado ou preparada para passar nessa prova. Também não se esqueça de que para esse cargo vai ter a prova prática. Então fique atento ou atenta quanto a isso. Tá bom? Até a próxima. Bons estudos ou a prova. Acesse sempre o site da Guaqueruca para você se manter atualizado ou atualizada. Porque pode mudar o cronograma. Tá bom? Tchau. Espero ter te ajudado.